Deus tem um tempo para trabalhar no coração do orante o primeiro beneficiário da oração é quem reza você pode achar que você veio à igreja e está pedindo por um amigo seu por um amigo seu, ele vai ser o beneficiário, não o primeiro beneficiário de uma oração é quem está rezando porque ele se configura aquele a quem está rezando, a Deus mas Deus não sabe o que é preciso porque é necessário pedir-lhe então para que num gesto de humildade eu vença aquilo que eu dizia, arrogância e lembre que tudo é de Deus, provém de Deus Deus não precisaria que eu pedisse, mas quer que eu peça para que na relação de filho eu lembre que tudo provém dele mas o modo como eu me dirijo a Deus define também o tipo de confiança que eu tenho para com ele Jesus diz hoje, exemplificando na história, na parábola dos três amigos e dos três pães que Deus tem o nome de amigo Deus tem a ser amigo Deus tem o Senhor não me ajuda jeito porque é voin vil